E a modernização do aeroporto de Forquilinha foi aprovada pelo governo do estado. O Juno César traz as informações sobre as obras de balizamento noturno que vão dinamizar as operações aí no sul do estado, né Juno? Exatamente, é um aeroporto muito importante aqui para o sul do estado de Santa Catarina. Atualmente nós temos cerca de 200 voos mensais acontecendo nesse aeroporto. A expectativa é que aumente cada vez mais. Por conta disso, nós já tivemos um investimento de mais de 17 milhões de reais vindo do governo do estado até esse momento e vem mais investimento por aí. Como, por exemplo, essa situação envolvendo balizamento noturno. Um investimento que chega a quase 900 mil reais que vai proporcionar para que o aeroporto possa sim entrar de vez com esses voos noturnos. O que havia uma dificuldade recentemente, né? Quando começaram essas obras aí de revitalização do aeroporto, já foi observado que o balizamento do aeroporto, ele precisava passar por uma reformulação, por uma reforma. De fato, um estudo técnico foi feito e agora então tudo está aprovado. O governo do estado já liberou investimento de quase 900 mil reais para o balizamento noturno. A expectativa é que tudo esteja pronto entre 30 a 45 dias. Não vai demorar muito então, é uma obra rápida, já está tudo aprovado e muito em breve. Mais um bom passo, mais um grande passo para esse aeroporto que é importante sim aqui para o sul do estado de Santa Catarina. Com balizamento noturno, a expectativa é que esses voos possam aumentar daqui para frente. A gente continua acompanhando de perto. Volto com vocês aí no estúdio.